Vamos falar do condomínio Jardim Aurora, que está a 5 minutos do shopping Iguatemi, São José do Rio Preto, onde você tem subsídios de até 31 mil reais do Minha Casa Minha Vida. Uma casa com dois quartos, sala, cozinha, área de serviço. Ela é ampla, um espaço de 200 metros quadrados, onde você pode fazer uma reforma e deixar a sua casa ainda maior. Vem entregue prontinha pra você morar. E ainda tem duas vagas na garagem e você pode fazer negócio, porque aqui as casas não são geminadas e a incorporação é da BRN Par. Plantão de vendas na Avenida Badiba City, esquina com a Pedro Amaral, 2.701. Venha conhecer pretinho aqui do Pastorinho. E atenção você de Monte Aprazível, tem novidade da BRN Par aí pra você na região central. Corre!